Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Gabriel. Galerinha, hoje nós vamos escapar da Momilang Legs. Exatamente, do Pop Playtime. E galerinha, se vocês estão chegando aqui agora e não é inscrito, então já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha. E vamos para a jogatina. Fala, Gabinho. Eu uso a manterna, porque tá meio assim, diferente. Tá esquisito, não tá? É, então usa a manterna. Ó, entrar aqui, cuidado, hein. Ih, cheio de lava. Eita, caramba. Cadê? Tem aqui, ó. Aqui. Eu morri. Volta. Me espera. Me espera. Tá rodando aqui, tá rodando o carro. Me espera. Não, tem que passar, senão eu vou lá pra... Cuidado, cuidado, cuidado. Ele morreu. Ele morreu duas vezes, boneco. Vambora, vem, tô te esperando do outro lado. Vem logo, menino. Vem. Espera. Como é isso, pô? Um barulho esquisito aqui, ó. Por aqui. O que que é isso aqui? Eu percebi, você que tava aberto, abriu e fechou. Eita. Tem sangue. Tem sangue. Acende a lanterna. Tem sangue. Aonde? Tem sangue aqui? Olha isso. Eita, pros credos, gente. Coisa feia. Eita. Ai. O que foi isso? Foi ali. E essa boca aqui, Gab? É daquissimice. Nossa, que bocão. Tira vidro isso aqui, esses espinhos aqui? Tira. Então, passar aqui, aqui. Tô entrando aqui. Entrei. Ih, ele me engoliu. Engoliu. Nossa. O que é isso aqui, gente? Ele tá escorregando. Engoliu a gente. Ué. Olha, ele tá caído. Ó, tem armadilha. Tem armadilha aqui dentro, hein? Armadilha de urso. Ih. Ué, como é que me pegou ali? Fui pego como? Isso tava longe. Pera aí. Tá esquisito aqui. Tá estranho. Mas esses dentes é pra atrapalhar a gente. Eles não morrem. Eles atrapalham. Eles não matam, né? Não morrem. É. Ó, tem laser. Eu tenho que acender minha lanterna aqui. Eu também. Olha só entrar. Nossa. Cheio de ácido. Oi, quase que eu caio. Ó, o... O... Eita, eu caí. Eu caí. Ai. Ai. Nossa. Levanta, bicho. Corre. Pera, ele tá escuro. Tô vendo nada. Vou correr pra onde? Tá agarrado. Você tá pulando aí pro meio. Ah, tô no meio da esteira aqui. Na esteira tem um buraco aqui, ó. Ó, tá vendo? Ai, tá caindo caixa. Vambora. Pra onde? Pra cá? É pra aí. Pra cá? Vambora. Não sei. Eu acho que não. É não, é pra voltar. Cuidado, aonde vai cair. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eu vi você passando igual um foguete aqui. Levanta, vambora. Eu vou cair. Ai, passei. Eu sei onde é. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Pra cá? Aham. Pra onde? Você tem que pular desses braços. Esse braço morre. Ah, é? Ah, aqui esse míssel e o Hang Hang aqui. E a mami. Nossa, estão tudo aqui. Tem laser aqui, Gabi? E é difícil aqui. Nossa, como é que a gente passa por isso tudo aqui? Mas olha isso aqui. Ele saiu pelo brinquedo. Esse buraquinho aqui é o quê? Pula aqui no meio. E agora? Um brinquedo. Ele saiu no brinquedo. Nossa, mas que dificuldade, gente. E agora? Tem que passar por aqui. Olha, ele tá dentro de um tubo. Nossa. A gente vai se transformar no Hang? Porque a gente tá num... Na máquina de brinquedo. Nossa. Nossa, é muito interessante. Legal, né? Aham. Muito interessante. Tem sangue ali, ó. Aonde? Ali, ó. Do lado. Aonde você tá vendo? Olha pra lá. Olha. Vamos embora. Corre, corre, corre. Tá estranho, hein? Ele vai passar pelo sangue agora. Vamos. Cadê? Uhul. Então pode morrer. Então pode morrer. Que barulho foi? Eu ouvi também. O barulho foi morrer. É pra ir que eu tenho que pular, né? É. Ah, tá boa. Você tava pulando pro lugar errado. Sim. E agora? É aqui. E aqui? O que que tem aqui? É aqui. Vamos chorar pra mostrar. Tem vez, é? Ó, tá mostrando o negócio aqui, cara. O que que você quer dizer? Tá, isso não tem nada aqui. Ah, não é pra cá? Pra lá. Tá. Pai, eu tô com muito medo. A mão do Mommy Vex tá aqui. Eita. Olha aqui. A mão dela tá ali. Não é da Kissy Miss, não? Não, é da Mommy Vex. Isso aqui? Tem certeza? É, Kissy Miss. Ah, tá. Morri. Eita, viu um barulho. Foi você? Espera. Tô esperando. Cadê você? Tem um buraco aqui, ó. Vai. Uhul. Tô com medo. Ué, você caiu num buraco? É, nesse buraco tem que cair, gente. Eita. Olha para baixo. Bora, bora, bora. Vamos sair daqui. Vamos num trenzinho zoiudo. Espera aí. E tem mais um trem aqui. Tá cheio de trem. Tá chovendo caixa. Que fio é isso aqui, gente? Tem que subir aqui, né? É. Nossa. Tá caindo caixa. Espera aí, que eu tô aqui num fio aqui. Ai, caiu. Fostei. Eu morri onde eu tô. Uhul. Bora. Pode encostar esses canos aqui, não? Não. Não, né? Acho que eles estão tudo quentes. Tá. Acende a luz aí. Acendi. Acendi. Vamos embora. Nossa, e da minhoquinha. Parte do quê? Da minhoca. Essa é a parte da minhoca. Vou fugir aqui. Vai aparecer aí. Cuidado da minhoca aí, Gabi. Vai cair. Será que eu vou correr atrás de você? Corre atrás de você. Bora. Pula aqui. Pula aqui. 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 Olha aqui em cima. Tá meio esquisito. Não tô gostando, não. Eu achei que era sempre toqueio. É, ó, ó, uns barulhos aí, ó. Aham. Que buraco é esse? É cheio de lazy, Gabi. E agora? Tem um buraco aqui. Aonde? Vem aqui. Aonde? Entra aí pra ver o que tem. Entra aqui. O que tem aqui, será? Vou cair aqui. Entra aí. Ah, não é não? É. É falso. Pensei que era um buraco também. É estranho, né? Uhum. Olha o lazy, hein? É ver se é que é um buraco. Eita. Ah, tá. Você tem que vir por baixo. É ver se de... De banco. Detector de Roblox. É, caí. Tem outro negócio. Vai, vai, vai. Não, passa por baixo. Isso, boa. Vem, vem, vem. Ó, ó, ó. Pum. Uma armadilha. Armadilha. Olha as mãos. A mão da Mommy Long Legs aqui, ó. Eita, Gabi. Não, não, não. Não, não. Opa. Ui, 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 ui. O que é que isso faz? Sei lá. Nada. Será que é pra ficar aqui? Ai, ganhei emblema. Também ganhei um emblema. Tá aqui. Vou por... Nossa, tem um negócio de sangue ali, ó. Nossa. Deixa eu sentar aqui. Tá vendo o negócio de sangue ali? Tá vendo? Tô. O que aconteceu ali, gente? Será que alguém botou a cabeça lá de fora ali? Será que alguém botou a cabeça lá de fora? Eu não sei. Cidade. Cuidado, tá me atropelar, Tim. Cuidado. Sai da reta, tô chegando, Gabi. Na reta. Cuidado, cuidado. A mão da Kiss Miss. Ele fez... Eita. E agora? Você vai me atropelar? Não sei. Tá estranho. Eu quero ser me atropelar. Não. Me atropelar. Outra mão. Eita, tinha uma mão ali. Será que eu tenho que desviar? Tá vendo o caminhão ali. Outra mão. O carro... O... Cheguei, cheguei. Cheguei. Doido, explodindo aqui, balançando. Ai, deixa eu sair daqui. Desaparecer. O que é você? Oi. O que é você? Eu tô aqui, ó. Não, aí você vai pelo atalho. Tá, tem que... Mas eu tô explorando os negócios aqui. Aí. Peraí, peraí, peraí. Não, não. Deixa eu sair daqui. O trem... Escape. Eu tô vendo você, tô vendo você. Você pegou o atalho. Não é por aí. É por aonde? Você não pode pegar atalho. Você não... É por aqui, ó. Por aonde? Você pegou o atalho. Aqui, ó. Ah, ele estoura esse negócio aqui, né? Então, eu vou. O trem bateu aqui. Me segue. Tô te seguindo. Agora, o negócio é... É pra difícil usar. Vem tranquilo. Vem por aqui. Tá, tô indo. Calma, calma. Vai. Olha isso, é só um trem explodindo aqui. Vai, ó. É aqui, nesse lugar aqui? Não, não tem como. Tem que fazer assim, ó. Ó. E eu vou passar a voltinha, não. Vai. Não tem outro ponto. Não tem outro jeito. Eita. Não tem outro jeito, vai. Nossa. Pra dificultação. Pra dificultação, entendi. Eu posso ensinar? Peraí. Eu posso ensinar. Eu posso ensinar. Peraí. Passei um. Passei dois. Vou dar o último. Você tá no último. Peraí. Passei não. Gente. Eu vou colocar a voz aí. Tá difícil, gado. Tô com medo. Deu cair aí. Eu vou te ajudar. Tô com medo. Eu te ajudo, pai. Me espera. Eu vou te esperar. Tô caindo. Peraí. Calma. Tranquilidade. O quê? Você caiu? Não. Passei. 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 Consegui. Agora espera eu. Tô esperado. Gente. Tem... Galerinha. É que o Gabi veio por aqui. Mas lá na frente tem a mama em long legs. Você fez o atalho. Entrei. Ele vai por essa burra lá. Por lá? Ó. Cai aqui. Ih, dentro da casa de algodão. E agora? Sai. Eita. E agora? Tá estranho, Gabi. Eu não tô conseguindo passar por aí, não. Outro trem? Mais trem? Não. Eita fábrica. Ele tá indo pra onde? Pra onde? Ui, caí, caí. Eu caí. Ai, tá escongalhando. Ai. Nossa. Nossa. Vamos parar aqui. E agora? Levanta. Levanta. Tá doidão. Levanta. Ui, morri de quê? Eu morri em câmera mesmo. Eu morri. Vou te segurar aqui. Cai que eu vou te segurar aqui, meu filho. Deixa eu segurar você aqui. Cadê você? Cai bem direitinho. Tô vendo. Tô em um. Ei, meu filho. Como é que tá aí? Levanta. Levanta aí. Levantou. Aqui, ó. Acho que entra aqui, Gabi. Aqui. Entra aqui no... É. Eu... Deixa eu ligar. Vou ligar. Ligou. Eita. Vamos... Aumentar a possibilidade. Velocidade máxima. Não vai cair. Eu tô aumentando. O que aconteceu? Bateu já. Já foi, menino. Eu tô aumentando. Já acabou. Chegamos já. Pera aqui. Tem que... Tá escuro, hein, Gabi. Tá no termo. Tá escuro. Não tô gostando muito disso. Ó, tem aqui uma escada. Escada. Escada colorida. Eita. É no nível 19. Eita. Será que a gente vai encontrar a Mommy Log Legs? Porque eu vi ela naquele trem lá. Você viu ela no trem? Eita. Vem, 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 vem. O cabelo caiu. Tá grande. Nossa, a escada vai chegar nunca não? Vai acabar nunca não? É muito alta. Não é? Nossa, olha lá pra baixo. Eu não. Tô com medo. Tem com medo de altura. Eita, como é que caiu? Eita. O que que é isso aqui? Aqui, ó. O barulho foi esse? É uma chave. Tem contra alguma chave. Tem contra então a chave. Pra gente escapar daqui. Cadê as chaves? Você é bom de achar as chaves. Será que isso aqui cai? Eu não sei. Não, eu sei que é bíblia. Pera aí. Eu acho que a gente tem pra algum lugar. Tem que ir pro lado daí, hein? Mas tá pro lado daí. Nossa, cadê essa chave? Eu acho que tá pro lado de cá, Gabi, ó. Ó, subi aqui. Não precisa da chave. É só dar a volta, gente. É pra ganhar... Não, não é pra ganhar essa emblema, não. Não tem emblema. Eu vou subir, ó. Ah, ganhei emblema. Subi aqui. Ah, tem que subir aqui, ó. É aqui. Ué? Olha como foi a minha pele. A gente volta ao mesmo lugar? É só pra ganhar emblema. Será? Sim. Será que ela vai passar pra ganhar um emblema? Então, ganhamos um emblema. Agora a gente vai enfrentar a Mommy Long Legs. Cadê a Mommy Long Legs? Ela tá onde? Ela tá pro lado de cá, não? Não, lá de cá, não. Lá de lá. Tem que esperar o trem... O trem. O trem quebrar aqui, então, né? Quebrou? Explodiu alguma coisa aí? Força! Eu tô empurrando, ó. Tá empurrando? Tô vendo. Tô empurrando. Empurra isso aí. Vai quebrar. Quebra. Tô empurrando. Tô quebrando. Vai quebrar daqui a pouco... Quebramos! Quebrou, quebrou, quebrou. Vamos passar. Quebrou. Agora a gente já escapa. Cadê a Mommy Long Legs? A gente vai chegar nele lá. É por aqui. É por aonde? É pela mão. Aqui, aqui, aqui a mão dela. Deixa eu subir aqui na mão dela. Eu subi. Vou escapar por ela. Tá piscando minha tela? É minha também. E agora? É que alguém tá vindo atrás da gente? Não sei. Ih, no curso. Chegamos. Chegamos. Saímos da fábrica. Olha os grilos. Saímos. Cuidado é atravessar, Gab. Cuidado, cuidado. Toda atenção é pouca. E chegamos no final. Galerinha, se vocês chegaram até aqui, aquela outra parte era só pra ganhar um emblema. E chegamos no final desse escape. E se vocês gostaram, deixa o joinha e o seu comentário. Se não é inscrito, faz o quê? Se inscreva. Fica com Deus. Um abraço e... Fui. 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 Obrigado.